Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13 Que as palavras do Santo Evangelho possam nos inspirar e criar raízes profundas no nosso coração. Amém? Bem, os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém e juntaram-se em torno de Jesus. Eles perceberam que alguns dos seus discípulos comiam com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Então, os fariseus e os judeus em geral eram apegados à tradição dos antigos. Não comem sem terem lavado as mãos até o cotovelo. Bem assim, chegando à praça, eles não comem nada sem a lavação ritual. E seguem ainda os outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa é de lavar os copos, jarras, vasilhas de bronze, camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus. Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas tomam a refeição com as mãos impuras? Jesus disse. O profeta Isaías bem profetizou a vosso respeito, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É inútil o culto que me prestam. As doutrinas que ensino não passam de preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição humana. E dizia-lhes, sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, apegando-vos à vossa tradição. De fato, Moisés ordenou, honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem insulta pai ou mãe deve morrer. Mas vós ensinais que alguém pode dizer a seu pai e a sua mãe. O sustento que poderias receber de mim e corbã, isto é, oferenda. E já não deixais tal pessoa ajudar seu pai ou sua mãe. Assim anulais a palavra de Deus, por causa da vossa tradição, que passais uns para os outros e fazeis ainda muitas coisas como essas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, o que leva à hipocrisia? Má fé, indolência, cegueira, falta de noção da realidade, falta de sensibilidade, egoísmo. Qualquer pergunta que se faça, vamos cair numa só resposta. Falta de amor ao próximo. Mandamento não cumprido, amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se nós amarmos a Deus, nós vamos olhar para o próximo. Quando nós não amamos verdadeiramente a Deus, nós deixamos de olhar ao próximo. E aqui, Jesus realmente denuncia essa hipocrisia de apegos às tradições, mas o coração frio. O coração afastado de Deus. Para se corrigir alguém, tem que se lembrar que todos nós podemos estar em telhado de vidro. E aqui, Jesus não poupa, então, palavras para dizer aos fariseus e escribas que eles eram hipócritas. De nada vale tirarem a trave do olho do outro, se não tirar a própria trave. Eles estavam ali acusando os discípulos, quando na verdade não olhavam para a própria hipocrisia. De coisas que falavam, mas que não faziam. De coisas que julgavam honrar e que na verdade não honravam. De que valem, então, as tradições, a religiosidade em corações afastados de Deus? Hoje, mais do que nunca, vivemos um tempo de hipocrisia. Onde não há nem mais rubor na face, quando desmascarados. Nem silêncio para aprender e ouvir as verdades. E uma frieza imensa. Daqueles que, na verdade, não honram aquilo que deveriam honrar, como Jesus vai dizer aqui sobre pai e mãe. Estavam sedentos para mostrar que eram religiosos, que honravam a Deus, que faziam as suas oferendas. Mas não honravam os próprios de casa. A hipocrisia tem atravessado séculos e com muita força. E distorcendo os mandamentos de Deus. E desqualificando a gravidade do não cumprimento dos mandamentos que são tão essenciais para nós. Se nós nos dizemos cristãos, nós temos que entender o que Jesus quer nos ensinar. Para não sermos hipócritas ou mais do que aqueles do passado. Amém? Eu deixo essa partilha para hoje, essa reflexão. E o meu abraço fraterno.